Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Confira a programação de hoje na semana Farroupilha 2015. Às 7h15 da noite no CTG Província de São Pedro haverá atividades artísticas e culturais. Com apresentação da Casa da Criança Jorge Alberto Wolf, da APAI e do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues. Às 9h15 da noite será servido o jantar a cargo do CTG Província de São Pedro. Às 10h tem show do Grupo Acorde Surenho. Às 11h59, a troca da Honda a cargo do piquete José Scherer e Manuel Garcês.